Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês um pouco da vida de Júnior Viana Aqui quem fala é Emerson, vocês estão no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Olá minha rapaziada, e antes mesmo de ir ao vídeo Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham olhado o título do vídeo com bastante atenção E vocês tenham olhado que eu coloquei assim Vida milionária de Júnior Viana com interrogação no final Ou seja, toda frase que no fim tem uma interrogação quer dizer uma pergunta Então eu Emerson Weasley fiz uma pergunta pra vocês Vocês que vão tirar suas próprias conclusões logo após eu falar algumas coisas aqui Que Júnior Viana tem, beleza? Então rapaziada, nós sabemos que Júnior Viana é um dos maiores cantores de vaquejada e de forró do Nordeste Quando fala em humildade, nós se lembra logo de Júnior Viana Eu estou falando assim de humildade porque eu trouxe a história dele aqui no canal Cara, e assim, Júnior Viana é um dos caras mais humildes que tem na atualidade Às vezes nós vimos aí vários cantores falando que é humilde e tal Mas nós só vemos essa humildade assim nas redes sociais E pessoas que Júnior Viana já me falaram, cara, que o cara é humilde demais E assim, não precisa ninguém nem falar pra gente porque a gente já vê o perfil da pessoa Assim, a bastante a gente vê a pessoa assim, a gente já diz já que a pessoa é humilde ou não E Júnior Viana com certeza é um cara muito humilde Nas redes sociais e veja a humildade dele que é demais E assim, Júnior Viana está de parabéns aí pela humildade dele Então eu vou falar pra vocês, resumindo o caso, se vocês não viram a história dele Eu espero que vocês vejam, ele está muito top e com certeza você vai gostar Se você não viu, eu vou deixar no final desse vídeo E também eu vou deixar o link na descrição aqui pra você passar lá e poder conferir, beleza? E como eu falo aqui constantemente nos meus vídeos, quando eu falo de vida milionária Que às vezes eu falo vida milionária, mas eu falo mais as coisas que os cantores têm e tal Tem cantores aí que eu falei que é milionário sim, algumas pessoas acham que não Mas é milionário, você que tem um milhão na conta, com certeza você é milionário E o carro que Júnior Viana tem aí, que ele anda bastante aí Que ele posta também constantemente nas suas redes sociais É uma Hilux, eu vou deixar o modelo dela aqui pra vocês verem Porque a Hilux é muito top também Eu vou deixar aqui a Hilux dele aparecendo em um vídeo que ele está cantando Pra vocês verem e tirarem suas próprias conclusões, beleza? Então vamos lá Rapaziada, qual vaqueiro é que não gosta de uma Hilux? Ainda mais que ela é 4x4, cara, pra cortar lama Eita, meu Deus do céu, Hilux é top demais Então o primeiro carro de Júnior Viana aí é essa Hilux Outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é as duas fazendas de Júnior Viana Ele deixou um vídeo aí recentemente nas suas redes sociais Esse vídeo aí já tem uns dois ou três meses Mas mesmo assim eu vou mostrar aqui pra vocês porque ele não vendeu a fazenda Ainda porque ele posta foto e vídeo também direto lá Então eu vou mostrar esses vídeos aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá Oh coisa linda Um animal lindo assim Vai galã, vai galã Aqui um pouquinho da casa da fazenda pra vocês No que eu mostrei, rapaz, toda vez que eu esqueço Caixa de som, correlador, minha chocadeira Quarto Aqui é a casinha da fazenda É onde eu gosto de ficar Eu gosto por causa dessa vista Olha a vista Olha a vista Olha a vista Eita coisa boa Uma redezinha aqui debaixo de uma alpendre desse Agora eu vou dar uma olhadinha nos meus torecos que estão ali Aqui é a entrada da Da outra fazenda Que agora faz parte de uma fazenda só Primeiro eu comprei a fazenda Viana Aí agora eu comprei aquela vizinha É onde eu faço as festas Então se transformou tudo numa terra só E agora eu tô fazendo parque aí Nossa rapaziada Pra vocês verem Que fazenda de Júnior Viana Cara, Júnior Viana é um artista completo Sou muito fã do Júnior Viana Às vezes a pessoa fala Emerson, por que você tá falando de forró, de vaquejada Já que seu canal fala de arrocha e de arrochadeira Cara, quem de vocês aqui que não curte um forró Cara, forró é bom demais Uma vaquejada também, bom demais Outra coisa que Júnior Viana também tem É um parque de vaquejada O cara é vaqueiro, gosta de vaquejada Com certeza ele ia ter um parque de vaquejada Então vamos lá ver um pouco também Do parque de vaquejada de Júnior Viana Olha aí galera, como é que tá ficando o parque Os meninos já tão pintando Aqui vai ser uma entrada A entrada do parque aqui Vai ficar bom, viu? Isso é, como vocês viram aí Muito bom, muito bom Júnior Viana é um daqueles cantores que você vai ver ele Cantando pra milhares de pessoas E duas horas depois você vai ver ele lá na roça Cultivando, vai ver ele abraçando seus fãs Outra coisa que Júnior Viana tem é o ônibus e sua banda Na história que eu fiz dele, eu falei Que ele postou nas suas redes sociais Que antes ele tinha uma Pop 100 E hoje ele tava com ônibus Cara, essa frase assim me chamou bastante atenção E assim, me emocionou demais quando eu vi isso Porque foi um cara batalhador E que hoje chegou ao sucesso Então vamos mostrar lá o ônibus dele pra vocês Pois é rapaziada, muito lindo o ônibus aí de Júnior Viana Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu estou esperando aqui vocês no próximo Se você gostou desse, deixe seu like aí Se inscreva no canal e ative as notificações E me siga lá no meu Instagram Arroba Emerson Isa Pra ficar com todos os lançamentos Também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube Um abraço e até o próximo vídeo